Mais um caso de vandalismo em estação BRT. Dessa vez o registro é na Avenida Cruz Cabugá, no centro do Recife. Do teto ao piso, tudo foi destruído ou então levado por bandidos. Ou levado por bandidos. Rapaz, levaram inclusive o ar-condicionado. Quem precisa do serviço fica no prejuízo. Veja comigo. O forro do teto foi danificado e o ar-condicionado que ficava aqui furtado. Parte dos cabos de alimentação, que fazem parte da fiação elétrica, também foi levado. O que afetou a iluminação na estação. Eu vinha chegando, 10x5, e o rapaz aí ia saindo. Estava dentro do forro e ia saindo com um monte de fio, cabo de fio. O fio estava dentro do forro ali. Não tem luz, não tem segurança, não tem nada. O equipamento parece mesmo estar abandonado. Várias placas de alumínio do piso foram arrancadas. Em alguns trechos, ele está assim, com madeiras expostas. A estação Araripina fica na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Quem precisa e usa o BRT, denuncia o problema. A gente está trabalhando já com nervo na flor da pele. Porque é assalto, é... Tudo que é assalto, é gente brava, é gente drogada, são os vendedores também. A gente não trabalha com psicológico tranquilo. Esta não é a primeira vez que a estação é alvo de vandalismo. No local, também encontramos vidros quebrados, portas sem funcionar e lixeiras danificadas. Após a retirada dos vigilantes, as estações estão em pleno abandono. São 47 estações nos dois corredores, de norte, sul e leste a oeste. Cada uma delas com um custo de 31 mil reais. A gente não trabalha com um custo de 30 mil reais.